Quinta-feira eu fui assistir o Mórbios no cinema, o melhor personagem já criado nas histórias em quadrinhos O melhor, o personagem que fez a minha infância ter valido a pena, Mórbios Eu ia colocar esse vídeo aqui na sexta-feira, mas você sabe que eu acabei fazendo vídeo ontem a respeito do Gabriel Gadeiro Então não pude fazer, fiz hoje, mas eu não me continha de alegria Falei, finalmente eu esperei tanto, eu esperei a minha vida inteira, desde criança, desde os oito anos de idade Esperando para ver o Mórbios no cinema, e fui saltitante para o cinema Quando cheguei lá no guichê, estava uma doce senhora, eu falei, doce senhora, quero assistir o Mórbios Ela falou, excelente escolha, isso é um filme incrível, as pessoas não param de falar que esse filme é maravilhoso Eu falei, é esse mesmo que eu quero assistir E aí ela virou docemente para mim, e perguntou, você gosta de pipoca? Eu falei, gosto de pipoca, pode encher o balde de pipoca, que eu vou encher o meu bucho de pipoca Enquanto assisto o melhor super-herói que já foi feito E aí a véia foi lá, enchendo o balde de pipoca, 44 reais O balde de pipoca, eu falei, agora que agora eu vou ser feliz E aí, sentei lá e as pessoas estavam animadas Eu olhava para o lado, os olhos brilhantes, cada um com muita expectativa Porque finalmente poderiam ver Mórbios no cinema E começou Assim que começou, eu fui tragado por aquela magia, a magia das grandes telas E eu voltei a ser criança de novo, pequeno Nando Ali quando brincava, perto dos alabardos Nossa, me senti tragado por aquela história maravilhosa A cada momento, a cada momento eu aproveitava aquilo Eu não acreditava que estava acontecendo Não acreditava, não é possível o Mórbio estar no cinema Mas era verdade, o personagem estava ali Eu estava vendo aquilo e me senti transportado por aquela história Uma história densa Cheia de mistérios, às vezes assustadora Às vezes alegre, às vezes feliz, às vezes com redenção Eu vou falar a verdade, o filme foi uma merda Uma merda, um filme de filho da puta do caralho Um filme desgraçado do cacete Eu fui sabendo que ia ser uma merda Eu fui sabendo que ia ser um filme de merda Um filme de filho da puta Mas eu achei que ia me dar bem Achei que ia me dar bem naquilo Achei que ia chegar aqui e fazer uma crítica engraçada Ganhar dinheiro, like, view, porra Se foda, sabe Quem sabe até uma animação aí do Animatube e tal Mas o filme é uma merda, cara Esse lixo de filme, esse lixo de personagens Nem pra isso serve Morbius é um corno Um personagem de filho da puta Que não deveria existir nem nos quadrinhos Quem é o imbecil que decide fazer um filme a respeito de Morbius E ainda cria hype em cima de uma merda dessa Quem é que faz uma porra dessa? Só pode ser um doente, cara Um cara doente Um cara pervertido Um cara imundo Do pior tipo, sabe? Um lixo desses A série C dos inimigos do Homem-Aranha Como é que um porra desses Como é que um vagabundo desses Ganha um filme E ainda com o ganhador do Oscar Fazendo o papel principal O que que este animal imundo pensou? Falou assim Não, vou fazer um filme do Morbius Vai ser um sucesso Vou reescrever a história do cinema Vai tomar no seu cu Seu filho de uma puta Um filme imundo Um filme desgraçado Um filme merda Se ele fosse imundo ainda estava bom Mas chega nem a isso Um filme pior do que o medíocre A merda dessas Sabe? Olha, é o seguinte Você vai assistir um filme do Batman Esse The Batman É um filme ruim É um filme merda Eu já falei aqui no canal De escrever ele inteiro Um roteiro tirado do rabo Mas é o Batman, cara É o Batman Tá ligado? Super-herói Batman Morcego Vestido de corno Manso Viado da noite Sabe? Um barato Né? Você vê ali o O Batimóvel O Batimóvel é legal O Batirã O Batigarra Bate Bate Porra Sei lá Bate Priquito Bate Bate Mulher Gato Tinha a porra toda lá É uma merda Mas tudo bem O filme do Homem-Aranha É ruim também Mas é uma aranha Porra O cara solta teio O cara anda pelas paredes Aquela Mary Jane Lá De Samoa Eu sei lá Que porra E o Novo Amigo É uma grande merda Mas é o Homem-Aranha Você tá vendo o Homem-Aranha Agora o filme do Mórbius Filme de bosta De Mórbius Que porra Que é essa Quem que tirou Pra fazer uma merda Dessa Em dois segundos De filme Eu já queria que aquele Filho da puta Morresse Morre Filho da puta Morre Que morcego É o caralho Não Chega aqui Lá vem ele Lá vem ele Lentamente Com helicóptero Sinistro Aí faz um cortezinho Aqui no dedo Vem o morcego Esmugueso Os muguesos Atrás do Mórbius Morre Filho da puta Morre filho da puta Dois segundos Já já quero que você morra Seu merda O roteiro foi escrito Por um tatu bola A porra do roteiro Foi escrito por um tatu bola Só clichê Atrás de clichê Aí chega lá O amigo do Mórbius Porque o amigo do Mórbius Também vira O vampirinho da maldade Puta que pariu Vampirinho da maldade Aí chega no bar Aquela cena clichê Chega perto da cunhã Da bisca lá É bisca Vamos Hoje vai ser quente Vai ser quente Não vai Aí chega o fodão Sai de perto da bisca Sai de perto da bisca Senão você vai se dar mal Você mal sabe Mas eu sou um vampirinho Eu tenho superpoderes aqui Aí tal Meteu Meteu a pioba neles Que bosta cara As cenas são ridículas Todas ridículas Morcego com pó de plim-pim-pim Que merda é aquela de pó? Morcego vai andando Sei lá Um homem morcego Ele vai andando Mas tem um pó atrás Que merda Que pó é esse? Por que pó? Porra Sabe? Aí as cenas ridículas Lá Quando apareceu o Mórbius Ele parecia o seu Madruga Vestido Do abominável homem das neves Uma coisa patética Mas aqui fica com os olhos de petisco Aqui se eu me concentrar Se eu me concentrar Eu consigo usar o Sonar Sonar, cara Você vai usar o Sonar É, olha só Pim-pim-pim-pim-pim Aí vi o Sonar E bate Ah, estou vendo o Sonar Olha cara Que merda Que merda O filme é uma merda O roteiro é uma merda Quando chegou em 20 minutos Eu já estava virando Virando assim De ponta cabeça na cadeira Olhei para o Vini Que estava do lado O Vini estava dormindo Estava ali o Júnior Israel Meus amigos também assistindo do lado E ele só Eu só falava assim Que merda E dando risada Que merda Que dando risada Chega até a hora Que tem o detetive lá, né O detetive Ah, mas o que seria isso? Que sugou o sangue inteiro Dessas pessoas aqui no navio O que poderia ter sugado O sangue dessas pessoas? Tem um monte de morcego ali Será uma codorna? Ah, detetive Será que é uma codorna Que sugou o sangue Dessas pobres Vidas? Vai tomar no seu cu, porra Burro Burros desgraçados Começa lá o filme Você não consegue ter empatia Por personagem nenhum Você só quer que eles morram Você só quer que eles morram Aí ele tem lá Um amigo que tem problema também No sangue Junto com ele Aí o amigo Começa a espumar Ali na maca do lado Ele falou Não vou consertar a maca Aí o fusível da maca Quebrou Ele pega lá uma molinha E coloca no lugar do fusível Aí chega o diretor Do lugar onde Doentes com sangue Que precisam de sangue De morcego Pra sobreviver Chega pra ele Você é um gênio Mas como você é um gênio? Você é um gênio fudido Pra consertar uma máquina dessa Nós precisamos aí De quatro, cinco PHDs de hardware Pra conseguir consertar Essa merda Não, não, não Era só um fusível Eu coloquei uma mola ali E consertou Não, você não está entendendo Você é muito foda Vá pra puta que pariu Vai estudar na Na melhor escola que tem Escola dos pica-grane Não, porra Então é isso Porque ninguém sabia Trocar um fusível Aí ele descobre um sangue Um sangue azul Que salva mais do que a penicilina E tudo mais Que filme de filha da puta Que filme de filha da puta A história é isso O cara Ele tem uma doença no sangue Aí ele vira um cientista fodão Aí ele descobre o negócio Vira um homem morcego Um homem morcego Filha da puta Ele tenta se livrar disso Aí o amigo dele Também vira um homem morcego Só que isso é mais filha da puta ainda E ele sai atrás dos outros Aí ele vai e mata o amigo Que é um homem morcego E acaba o filme Fim, pronto, acabei Você não precisa gastar ingresso Com essa merda Com essa bosta Tá Tem uma cena ridícula ali Que ele tá lá Comendo alguns quitutes Paçoca Não acho que ele tá comendo paçoca Alguma merda do tipo Ele tá comendo De repente ele ouve Com seu sonar Sua audição aguçada De homem morcego corno Ele ouve ali do loja Os caras conversando É, tem dinheiro falso Aqui, aceita o dinheiro falso Senão eu te foda aqui Dinheiro falso? Posso usar esse laboratório De dinheiro falso Para criar um laboratório Encontrar alguma cura Ou alguma coisa do tipo Mas como, cara? Mas como, filha da puta? Se é um laboratório De dinheiro falso É de dinheiro falso Aí ele chega lá É... Que isso? Eu sou o cara foda aqui Pode sair todo mundo Que essa prensa aqui Agora é minha Esse laboratório De dinheiro falso aqui Agora é meu Ela vai tomar no seu cu Como assim? É... É... Eu sou o Venom Porque tem que ter uma conexão Com pequenas coisas Do universo do homem Porra aranha Né? Tem Venom Tem Clarim Diário Olha que divertido Para você assistir o filme Olha que maravilha Olha que grande maravilha Sai todo mundo Essa porra aqui Agora o pau vai comer Sai aqui Põe todo mundo atrás O pau vai comer aqui É... Cena de nada Cena de nada Cacete em todo mundo Porra Só o Homem Aranha O Homem Aranha não O Homem Morcego Caralho Só o Morcego Morcegão Aí ele transforma A bosta do laboratório Em não sei o que E não sei para que Ele vai usar isso Porque no final Foda-se também Foda-se Que se foda Essa merda Sabe? Eu acho o seguinte Cara, olha Eu não quero nem continuar Mais esse vídeo aqui Porque Porque quem se foda Isso? Eu acho que quem gostar De um filme desses Quem sai de um filme desses Quem sai de um filme desses Falando assim O filme é bom O filme é bom Gostei, viu? Gostei Um cara desse Tem que ser preso imediatamente Fala assim Não, não, não O que foi? Eu gostei do filme Calma Bata na cabeça dele E leve direto para a polícia Porque um cara Que gostou dessa merda Tem que ficar De um a três anos na cadeia No mínimo No mínimo No mínimo Um a três anos na cadeia Certo? Se gostar muito é três Se falar Eu achei que foi mais ou menos Um ano na cadeia Fala da puta Um ano na cadeia Um cacetada na cabeça Para cair seco E depois um ano na cadeia Um ano na cadeia Só comendo negrito Biscoito negrito O dia inteiro É só isso Para ver Se acha bom Porra Essa merda aí Tá bom? Mais um dia só Você vai no cinema Para se divertir Você vai no cinema Para se divertir Essa bosta aí Verifica a inscrição no canal Gostinha chininha É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí